Buenas, buenas. Vocês sabem que eu tava lembrando aqui no outro vídeo a respeito dos ambulantes, né? Que ficam entrando nos ônibus e tentando coagir as pessoas. E aí eu recebi mais uma mensagem no YouTube de uma espécie de um ambulante virtual. Eu tô achando isso muito curioso, como é que muitas pessoas hoje em dia acham que tá certo terceirizar a responsabilidade. Meio que virou cultura atual fazer isso, né? É bizarro. Ah, mas do que eu tô falando? Olha, e o meu canal é pequeno, hein? Imagina no canal grande quantos comentários desse tipo não devem chegar. Mas mais uma vez eu recebi um comentário dizendo que a culpa era minha. Ou melhor, a culpa é de vocês, dizia o comentário, em relação a, entre aspas, youtubers. Por terem criado a hype em relação ao cyberpunk. Peraí, a culpa é minha? Eu criei o hype? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Mas antes, deixa eu só dizer um negocinho. É... Isso aí que vocês vão ver agora, se eu não me engano, eu não tenho certeza se é assalto. Eu não tenho certeza, não tenho certeza se é um assalto em progresso ou se é um crime, se é uma notificação de crime. Mas envolve os garras de tigre. Eu acho que é assalto em progresso. Mas deixa eu só aguardar um pouquinho pra confirmar. E daí eu sigo com o assunto que eu comecei aqui no vídeo. Bom, quer saber? Eu vou falando e quando chegar a hora eu interrompo e enfim. Beleza. Aí a defesa de muitos meninos e meninas é que a culpa do hype é do youtuber por ter criado o hype. Ou seja, eu acreditei no que vocês youtubers disseram, portanto eu comprei o jogo e achei que o jogo ia ser incrível porque vocês me disseram que o jogo ia ser incrível. Primeiro, o que é hype? Hype é um termo em inglês. Mas o que quer dizer? Hype nada mais é do que a tua ansiedade positiva por algo. Certo? É algo que você está aguardando muito e que você tem a expectativa que aquilo seja maneiro. Pode ser um filme, uma série, pode ser um jogo, pode ser um presente que você vai ganhar. Pode ser qualquer coisa. Você pode ter uma hype em relação a alguém que você vai encontrar e você imagina que o encontro vai ser mirado. Pode ser com um amigo, ser uma amiga, alguém que está afim. A pergunta que fica é a seguinte. A hype ela vem da onde? Ela vem de estímulo externo? Ela vem da sua ilusão? Ela vem da onde? Eu sei que a minha hype com Cyberpunk veio 100% de mim e depois ela foi sendo alimentada em partes pelos vídeos do CD Projekt Red, pelas coisas que eu li a respeito do jogo, pelo feedback que pessoas que tinham jogado estavam dando. jornalistas, né? Que tiveram acesso ao game e tal. Mas eu nunca deixei de encarar o hype como responsabilidade direta minha. Afinal de contas, eu estava criando expectativas em cima do jogo. e eu quis dividir a minha hype, eu quis dividir a minha ansiedade, a minha animação, minha expectativa, com várias pessoas fazendo vídeos aqui para o YouTube. Aí vem o menino e me diz que a culpa é minha dele ter criado expectativa, a culpa é minha dele ter esperado uma coisa do jogo e essa coisa não ter sido entregue? Assim, você pode viver a sua vida dessa forma, se você quiser, claro, terceirizando a culpa, terceirizando a responsabilidade. Você vai ser sempre o inocente e todo mundo que está em volta é o culpado por tudo. Não, eu cometi um crime porque a sociedade me fez assim. Eu eu roubei porque a sociedade não me deu oportunidade. Não, eu eu matei porque a pessoa não quis dividir comigo. ela tem muito e eu tenho pouco, ela não quis dividir, então eu matei para pegar o que eu queria. Não, eu 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 não eu não causei a a enchente não. A enchente que deu aqui dentro da cidade não fui eu. Eu só joguei um papel de biscoito no bueiro. Esse bueiro não não alagou e não alagou as ruas e não prejudicou a cidade toda por causa de um papel de biscoito que eu joguei. É por causa de um monte de papel de biscoito. Eu só joguei um. A culpa não é minha. Não, eu furei a fila mas todo mundo tá furando a fila. A culpa não é minha. Eu não fiz nada de errado. Tá todo mundo fazendo tudo de errado. Então, assim, eu acho profundamente patético quem vem e fica querendo justificar o próprio erro a própria cagada que fez nos outros. que fez nos outros. que fez nos outros. Calmei que eu tenho mais coisa pra falar Nesse vídeo de hoje Eu tenho bastante coisa pra falar Mas só pra encerrar esse assunto da hype Ô criança Criancinha Presta atenção Não sei se tem alguma criança assistindo A maioria que assiste meu canal é toda adulta E a maioria que tá aqui é super civilizado Mas eu quis Eu quis adereçar o assunto A esse comentário Porque eu acho que é importante Acho que é uma coisa legal de falar Nunca na sua vida terceirize a culpa Se você quer crescer Na verdade você pode fazer o que você bem quiser da sua vida Foda-se, a vida é sua Se você quiser desperdiçar a sua vida Você pode Mas eu digo assim Nunca faça isso se você quer de fato Andar pra frente e não quer ser chamado de moleque Nem de menino Se você quer ser chamado de homem Pare de terceirizar a culpa Você quer que a sociedade não fique te tratando como incapaz Como uma vítima Então pare de se portar como incapaz e como vítima Óbvio Óbvio Que se você foi vítima de um assalto Eu jamais vou dizer que a culpa é sua Óbvio Que se você sofreu algum tipo de racismo de verdade Não imaginário Eu jamais vou dizer que a culpa é sua Você realmente foi vítima de um crime Mas vocês sabem do que eu tô falando Eu não preciso ficar me explicando Virar pra mim dizer Ou pra qualquer youtuber Maior que ele seja Que a responsabilidade foi dele Por criar hype Quem era City Project Red Até o dia Quatorze Quatorze? Não, até o dia nove Não, até o dia oito De dezembro de 2020 Era uma das melhores empresas Desenvolvedoras de jogos Muitos diziam que ela era a melhor Ponto final Pra mim Tinham duas intocáveis A City Project Red E a Rockstar Claro que eu estou falando das grandes E olha que dentre as grandes A City Project nem é tão grande assim Né A City Project A City Project em muitos aspectos Ainda é uma desenvolvedora indie O que que eles têm? Eles têm The Witcher 3 Eles têm The Witcher 3 Eles têm The Witcher E agora tem Cyberpunk A Rockstar por exemplo Tem muito mais jogos Que a City Project Red E se você comparar com uma Ubisoft Uma Bethesda Nem se fala Mas vamos lá Dentre as principais As mais famosas Pra mim Eram as duas melhores Disparado na frente De todas as outras Sem contar indies Né Então Eu não tinha motivo Pra acreditar na City Project Red O que que me levava A duvidar da City Project Red Eles tratavam O seu A sua base de fãs E os consumidores Como nenhuma outra trata Nenhuma outra As práticas financeiras Comerciais Da City Project Red Com a GOG E outras lojas Steam Epic E etc São as mais amigáveis Em relação ao consumidor final Praticadas por uma desenvolvedora Me mostre Outra desenvolvedora Que trate o consumidor De uma forma mais amigável A City inclusive Tá deixando Muitos jogadores Tudo bem Ela tá retirando De alguns Mas ela está tirando Tá deixando Muitos jogadores Pedindo reembolso E ainda continuarem Com o jogo Eu acho que isso vai mudar Em algum momento Porque deve ser Muita gente Mas Enfim Eu não estou Passando pano Apesar de eu ser Advogado da empresa E não estou dizendo Que ela não merece Críticas E que Cyberpunk É o jogo perfeito Mas eu acho Que todo mundo Que tem o mínimo De capacidade De interpretar texto E honestidade No caráter Tá compreendendo O que eu estou dizendo Se você tiver com dúvida Me dá a chance De me explicar E me pergunta O que você quis dizer Eu explico de novo Ei, V Eu tenho um amigo De necessário Quero citar Um olho Ele perdeu De cartas Um implante Eu quero dizer Deve ser Algum Dez Essa missão Que a Regina dá Serviço Olho por olho Essa é A sexta vez Que eu estou fazendo Esse trabalho Sexta vez É Esse serviço É a sexta Vamos botar A sétima vez Que eu estou fazendo As outras Seis tentativas Ou cinco tentativas Eu falhei Miseravelmente Eu tomei Um cacete Ah, por quê? O que você fez de errado? A build A minha build Estava um lixo Eu sou nível seis E a minha build Agora está correta E por isso Eu consegui terminar Esse trabalho Vocês vão ver Eu fiz de modo furtivo Até onde deu Então uma hora Que eu cometo Um pequeno deslize Eu acabo perdendo A vantagem Da furtividade E aí vai pra trocação De tiro Mas dessa vez Que vocês estão vendo Eu consegui fazer Um trabalho Serviço Enfim Então só pra encerrar O assunto anterior É isso A hype Ela pode ser estimulada E pode até Em primeiro momento Ser criada Por terceiros Mas no final Brother E sister A responsabilidade Zinha É sua Sabe E por quê Porque Assassin's Creed Origins Por exemplo Foi uma virada Foi uma guinada De 180 graus Na qualidade Dos Assassin's Creed Dos últimos Assassin's Creed Por parte da Ubisoft Aí veio o Odissey E manteve a qualidade Não melhorou Deveria ter melhorado Mas manteve a qualidade Ali Eu não vou entrar agora Nos detalhes técnicos Dos pontos altos E baixos Do jogo Quando veio Valhalla Eles vieram Dizendo Ó Agora é o seguinte Vai vir essa 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 mecânica nova Vamos fazer isso Vamos fazer acontecer minha hype estava a zero eu tinha todos os motivos para acreditar no Ubisoft porque eles estavam fazendo bons jogos estavam fazendo fizeram Watch Dogs, fizeram Watch Dogs 2 ambos jogos bons fizeram Assassin's Creed Origins e Odyssey ambos os jogos bons o Far Cry 5 jogo bom sólido, experiência sólida e eles vinham em uma crescente eu não tinha motivos para duvidar do Ubisoft porém, eu segurei minha hype porque eu achei que tinha alguma coisa errada e eu estava certo em segurar minha hype eu estava tão certo que eu tenho jogado Assassin's Creed Valhalla eu acho que eu falei o nome errado antes mas enfim, eu estava me referindo a hype em relação ao Valhalla, quando eles anunciaram eu fui segurando a hype em relação ao Valhalla e foi a melhor coisa que eu fiz porque eu estou jogando agora o Valhalla e eu estou me divertindo, sabe por que? porque eu tinha zero expectativa no jogo porque eu tinha zero hype eu tenho certeza tenho certeza que se não tivessem a CD Projekt e as pessoas do marketing ajudado a alimentar a hype de Cyberpunk 2077 a repercussão negativa teria sido muito mais light o lance da hype é que ela é uma faca de dois gumes se você tem uma expectativa e ela é superada ou atingida cara, a tua relação com seja lá o que for vai ser maravilhosa se no final a tua expectativa ficou acima a experiência ficou abaixo pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo você vai ficar com uma sensação de faltou vai ficar com uma sensação de fui enganado como eu tinha zero expectativa no Valhalla eu estou me divertindo muito não acho que ele seja inovador em nada mas que ele tenha uma mecânica aliás, inúmeras mecânicas que não estavam presentes em nenhum Assassin's Creed anterior e é possivelmente mais uma reinvenção do gênero aliás, desculpa mais uma reinvenção de um jogo da série isso com certeza ele é eu estou me divertindo bastante com Assassin's Creed Valhalla eu realmente não me sinto como isso hoje show yourself teve um teve um escrito que deixou um comentário pra mim uma semana duas semanas atrás em cima de uma enquete que eu fiz e o comentário dele acabou se perdendo no meio de vários comentários porque ele também ficou retido pelo Youtube devido a ele ter postado um link e eu não tinha visto o comentário dele e o comentário dele era basicamente a sugestão de um vídeo ele falou pra mim por favor John Johnny, veja esse vídeo aqui eu acho que vai ser bom pra você ter mais perspectiva em relação ao Cyberpunk aí eu peguei e fui ver o vídeo que ele deixou vi o link eu vou deixar a foto aqui pra vocês deve estar aparecendo agora esse vídeo que tá aparecendo na tela aí eu sugiro a vocês que assistam eu basicamente tinha ouvido dizer sobre alguns problemas da versão dos consoles de Cyberpunk 2077 e alguns problemas da versão do PC também quando PCs não eram tão bons e eu não consegui entender porque que tava tendo tanta repercussão negativa em cima do jogo por conta de um glitch aqui um bug ali um problema com renderização com textura lá mas que pessoal pé no saco tudo bem o jogo tá cheio de problemas merece crítica mas tão fazendo muita tão exagerando né aí esse inscrito me mandou eu acho que ele é inscrito ele me mandou eu não sei se ele me deu autorização pra divulgar o nome e a foto dele então eu não vou divulgar o nome nem a foto mas ele sabe que eu tô falando dele o que que acontece eu fui ver o vídeo eu vi inclusive hoje de manhã brother o que que é Cyberpunk nos consoles puta que pariu velho nossa tá muito zoado tá muito mais zoado do que eu vi os comentários no Discord pra quem ainda não sabe o canal tem um Discord e tem muita gente comentando lá principalmente na época do lançamento teve muito comentário lá e a galera falando que o jogo tava ruim que o jogo tava ruim que tava bugado isso e aquilo e eu não tava entendendo direito porque as pessoas estavam mais ou menos descrevendo um ou outro erro que às vezes aparecia no PC e eu pensei poxa mas só por isso eu pensando comigo o fato é que existem mais erros mas tantos bugs tantos glitches tantos problemas com inteligência artificial nos consoles e muitos dos problemas que eu acabei de falar nos computadores mais fracos mas são tantos que eu não fazia a menor ideia esse vídeo são 40 minutos de um compilado de todo tipo de bug de glitch de problema com inteligência artificial mas não é só um compilado esse vídeo foi tão bem feito vocês viram aí teve mais de 5 milhões de visualizações se eu não tô enganado esse vídeo é um compilado com todas as declarações dadas pelos CEOs e pessoas responsáveis pelo desenvolvimento as pessoas que tomam as decisões da empresa é um compilado com todas as declarações deles a respeito do jogo e que não foram entregues ou simplesmente não condizem com a verdade além das imagens dos problemas e pior do que isso eles compararam as mesmas mecânicas ou mesmas situações de gameplay do Cyberpunk 2077 com os jogos do PS2 jogos do PS3 jogos do Xbox 360 jogos de 2001 se eu não me engano tem até um jogo de 1996 muitos jogos antigos como por exemplo GTA desculpa GTA 3 GTA Vice City mas principalmente o GTA San Andreas o GTA 4 e o GTA 5 mostrando a mesma situação nesses GTAs em contrapartida com o Cyberpunk e como a Rockstar conseguiu fazer algo simples e a simples e a City Project Red simplesmente não conseguiu mas não é só o GTA eles comparam também cenas cara e quais eles põem lado a lado por exemplo dá um exemplo bem besta você está pilotando uma moto a moto bate num obstáculo e você sai voando o que que acontece em Cyberpunk aí eles mostram depois eles mostram a mesma situação no San Andreas no GTA 4 no GTA 5 no... como é que é o nome daquele jogo? St. Rose é St. Rose? St. Rose the Third St. Rose the Fourth eu acho que é St. Rose o nome eu não joguei então eu não gravei o nome desse game eles mostram também no... se eu não me engano no Far Cry eu acho que no Far Cry mostram o Watch Dogs se eu não estiver enganado mas jogos que tem uma pegada parecida com Cyberpunk e eles vão lá e mostram o que acontece nesses outros jogos e como é feito mas isso é só um exemplo eles mostram por exemplo você pegando uma pistola e dando tiros na água eles mostram o personagem dentro da água eles mostram o personagem pilotando o carro ou tirando uma pessoa de dentro do carro no roubo e entrando dentro do carro mostram a reação diferente da polícia nesses outros jogos e da polícia em Cyberpunk e aí você começa a entender o fiasco o desastre que foi o lançamento de Cyberpunk e não é repito não é por falta de competência do time de desenvolvimento não é por falta de competência da empresa que está desenvolvendo que é a CD Projekt Red não é por falta não é por falta de polimento ou de acabamento ou de programação ou seja lá do que for é porque é porque faltou tempo é porque as pessoas que tomam a decisão tinham que ter deixado os desenvolvedores trabalhar nesse game um ano dois anos mais e pegar um jogo em early access e simplesmente lançaram então quando você vê esse vídeo comparativo tanto com as declarações dos CEOs quanto as imagens do jogo da CD e as imagens de outros jogos inclusive 10, 15 anos mais velhos 20 anos mais velhos que Cyberpunk e que funcionam perfeitamente com essas mecânicas e no Cyberpunk não funciona você entende como esse jogo foi assassinado pela decisão completamente errônea para dizer o mínimo decisão burra de CEOs ou enfim de acionistas ou das pessoas que tem influência nas decisões querendo adiantar o lançamento da parada eu recomendo que vocês assistam ao vídeo ele não tem legenda em português mas ele é 95% apenas imagem e áudio sem fala sem narração então basta você olhar e entender o que está acontecendo não tem tanta dificuldade assim para poder entender recomendo que vocês assistam se você tem um pouquinho de compreensão em inglês aí você vai curtir 100% do vídeo em inglês em inglês em inglês em inglês O que é isso? É, eu tava com a combinação errada de armas nesse momento, eu precisava de um fuzil ou de alguma arma que desse mais dano a distância, porque atirar com escopeta com o adversário bem 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 de longe, você até acerta ele, mas o dano é bem menor. A escopeta é uma arma para um pouco mais proximidade, armas para dano de longo alcance, idealmente fuzis, metralhadoras, coisas assim. A escopeta é uma arma. A escopeta é uma arma. Nesse momento eu queria falar com essa menina que eu resgatei, né, porque ela tava sendo assaltada ali, e não dá pra você falar com ela. Infelizmente não dá pra falar nada com ela, não dá pra ajudá-la, não dá pra falar, pode ir embora, enfim, é uma pena. Se desse pra pegar um desses espetinhos que tá aí nessa lojinha aqui, né, pra poder recuperar o HP, eu pegava, mas infelizmente não pode, você tem que ir atrás dos seus consumíveis mesmo. Ou você usa esses air hypos, essas injeções, né. É, você pode ter visto ali, que a Regina, Regina, Regina Jones, ela não me deu a nota máxima pro trabalho que eu fiz, entrando naquele restaurante dos Tiger Claws, pra fazer aquela missão olho por olho, que eu acabei de falar com vocês, que é o que eu fiz agora, né, enquanto eu tava falando sobre outros assuntos. Mas por que ela não me deu nota máxima? Porque eu troquei muito tiro, porque era pra eu fazer um negócio mais furtivo. Se eu tivesse feito com uma furtividade maior, eu teria ganhado mais credibilidade, e o pagamento teria sido maior também. Então por isso que eu falei, fiquem de olho nos detalhes que a pessoa que tá te contratando, tá dando pra vocês, de como ela quer que você execute o serviço. Porque em alguns casos, eles dizem, eu quero que você execute o trabalho, o serviço, da seguinte forma, assim, assim, assim. Não é que você não pode fazer de outra forma, mas se você fizer exatamente como eles disseram, o que eles esperam que você faça, se você fizer assim, seguindo aquelas regrinhas, você vai ganhar mais credibilidade, e o pagamento será maior. Então é sempre bom ficar de olho nessas descrições dos trabalhos. E aí E aí Eu vou recomendar mais uma vez para vocês dois documentários que tem na Netflix. O Wild Wild Country, que fala sobre uma comunidade religiosa que surgiu nos anos 70, anos 80, e que foi um dos maiores fenômenos que o planeta já viu em relação a isso. E não é chato, não é um documentário chato, não é um documentário arrastado, muito pelo contrário. Vocês vão ver o primeiro episódio, vocês não vão conseguir mais parar de ver, vocês vão querer maratonar a parada. E o outro é o Tiger King. O Tiger King virou um fenômeno tão grande no mundo que vai ter até filme. Então eu recomendo que vocês vejam ambos. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fico pensando, deve ser algo assustador. Deve ser algo assustador. E por inúmeras razões, inúmeras. Uma delas é por ser um local absurdamente competitivo. É que você está tendo que o tempo inteiro, sem poder dar uma relaxada, se provar. Por isso que eu não me adaptei muito bem a cidades como São Paulo, por exemplo. Eu prefiro cidades grandes com cara de cidade pequena. A única cidade um pouquinho maior que eu me adapto bem é Curitiba, por exemplo. Ou cidades como Curitiba, mas cidades do tamanho de São Paulo eu já não me sinto tão bem. É claro que quem nasce lá e acostumado até gosta, óbvio, até prefere. Mas uma cidade como essa, Cyberpunk, deve ser assustador. Você deve se sentir sozinho o tempo inteiro. Esse avistamento de psico-cibernético, chamado entrada para a Série A, é a terceira ou quarta vez que eu estou fazendo. As outras três vezes que eu fiz, foi com a minha build errada. E eu não consegui fazer o trabalho. Aí essa vez eu estou voltando aí pela primeira vez, né, com a build nova e a quarta vez no total. E aí eu consegui fazer esse trabalho aí. Mas esse psico-cibernético não é fácil não, tá? Mas não é nem de longe o mais difícil que eu encontrei até hoje. O mais difícil foi o último que eu tentei quatro vezes e não consegui. Já com a build nova. Mas isso aí é lá para o detonado, parte 15, parte 20, que vai aparecer. Mano, eu odeio esse caro e pôr-se. Você está morto agora? Eu ainda estava tentando encontrar a estratégia correta para poder enfrentar esse camarada. Eu ainda estava tentando. Eu tentei usar hacking. Eu tentei usar bomba. Eu tentei pegá-lo na surpresa. Vocês podem ver, eu estou tentando o hacking. Mas eu usei o hacking errado, eu acho até. Eu deixei ele cego, na verdade. E eu não sei por que eu fiz isso. Eu cheguei pertinho de... Ah, eu lembrei agora do que eu quis fazer. É porque tem tempo que eu joguei isso. Eu deixei ele cego. E daí eu tentei ir por trás dele para fazer aquele abater de forma silenciosa. Sabe, tipo o mata-leão. Mas ele não aceita. Nos psicos cibernéticos você não pode fazer isso. No psicos cibernético você tem que lutar, por assim dizer. E aí ele quase, quase me matou. Ele é bem forte. Esse psicos cibernético aí é bem forte. E aí E a de tabela né, ainda ganhei uma Um nível, é um level Vocês, vocês acreditam que eu ainda não entrei na água nesse jogo? Eu tenho mais de, na verdade eu tô com 100 horas Eu não, não caí na água ainda Não mergulhei, não tive essa experiência Em parte porque me disseram que não tá legal Mas eu não tenho certeza se não tá legal Se tá legal, se não tá legal, não tenho certeza Eu sei que eu tô esperando assim de dar uma mexida nesse jogo Chegar mais conteúdo pra eu voltar pra ele Como eu tenho muita gameplay gravada Eu vou gravando Eu vou, na verdade, desculpa Eu vou editando, eu vou postando pra vocês E tô deixando de lado um pouquinho esse game aí Tenho jogado bastante o Minecraft também Voltei pro Minecraft pra fazer alguns vídeos Tenho jogado o... O Assassin's Creed Valhalla E também o Death Stranding Do Kojima Eu acho que eu disse em outro vídeo Mas eu vou correr o risco mais uma vez e vou repetir aqui Eu não acho o Kojima tão legal Tipo assim, os jogos dele Não sei Eu não gosto tanto Não é nem que eu ache ruins Não é que eu ache os jogos ruins Eu só não me divirto tanto Mas aí eu pensei O Death Stranding tem uma pegada meio... Ele é tranquilo Você tem que ficar andando bastante Andando bastante Andando bastante pelo mapa Levando encomendas daqui pra lá e tal Não sei o que Aí o que eu fiz? Eu não queria luta nesse jogo Eu não queria desafio nenhum Eu só queria curtir a jornada De você ir ligando as cidades E ir caminhando e tal Então eu botei no Very Easy E tô jogando E tá legal Tá divertido Ele tá um pouco menos divertido Do que eu imaginava que ele seria Mas ele tá divertido Se você me perguntar Você recomenda o Death Stranding? Eu vou te dizer o seguinte Olha Se você Pra quem que eu indico Um Death Stranding? Quem é o público Do Death Stranding? Eu não sei Quem gosta de simuladores de caminhada? Talvez Talvez Jogos em que você tem que percorrer enormes distâncias E fazer atividades mundanas Bem, bem mundanas Como por exemplo Ficar recolhendo recursos Muitos, muitos, muitos recursos Pra poder construir estruturas Que vão ajudar você a se deslocar um pouco menos devagar Se você gosta de um bom grinding Se você gosta de percorrer longas distâncias Bem devagar E de vez em quando Trocar uns tirinhos Ou alguma coisinha aqui e ali É, você vai gostar desse jogo Eu não queria trocar tiro Não queria porra nenhuma Eu só queria experiência Aí eu botei no Very Easy Botei no Very Easy O jogo já crashou comigo duas vezes Aí eu dei uma desanimada E voltei a jogar Mas a parte legal desse jogo Realmente eu acho que o Kojima foi competente nisso É você ver outros jogadores colaborando com você E ver que você está colaborando com outros jogadores Eu acho que esse é o ponto alto do jogo Se a proposta dele era essa E parece que uma das grandes propostas do Death Stranding Era justamente essa Começar incutindo as pessoas O espírito de equipe De trabalho conjunto De sabe, tentar trazer uma certa Sensação de esperança Galera, vale a pena a gente confiar nos outros Trabalhar junto Ele foi competente nisso Foi bem competente Ele entrega Entrega esse sentimento Com certeza Com toda certeza Mas No resto Né Você tem lá o Norman Reedus Né O Daryl Do The Walking Dead O personagem dele Tem o carisma dele Você tem lá Uma propaganda lá Do Monster O energético Monster Do Drink lá Na cara dura Foda-se Você passa por cima disso Não me incomoda Pra te falar a verdade Não me incomoda Deve ter Dado um bom dinheiro Pra aparecer no jogo Que deve ter ajudado também Ao que o game Ficasse mais parecido Com aquilo que o Kojima Visualizava Né Imaginava Mas é que o motor Motor gráfico Que o Kojima usa Eu não sei direito O que que é Mas a forma Que os personagens Se locomovem No jogo Do Kojima O estilo De luta O estilo Autoral Visual Do Kojima Ele Não me agrada Tanto E os jogos Do Kojima Eles tem uma Particularidade Bem Bem individual Bem Original Dele Bem marcante Que eles tem Cenas Longas De diálogo Bem Longas Se você Tá curtindo O game Puta Você vai amar Se você Não tá ligando Muito pra história Ou pro game E você só quer Pro jogo E você só tá querendo Jogar mesmo Sem Dane Se eu só quero jogar Aqui o joguinho Pode ser Meio Cansativo Isso pra você Eu por exemplo Eu presto atenção Em algumas Cutscenes Que eu sei Que tem a ver Com a história Principal E algumas Outras Eu não sei Se tem a ver Com a história Principal Ou não Eu acabo Pulando Porque eu já Não tô mais Com paciência Então Eu não sou Exatamente A pessoa Adequada Pra fazer Uma análise Crítica Do Death Stranding Eu posso dizer Como tá a minha Experiência E o que Que eu gostaria De fazer No jogo E se eu tô Curtindo ou não Mas Eu vou ser Bem objetivo Se Eu pudesse Devolver o jogo E pedir um Reembolso Hoje Eu faria E não é Porque eu achei O jogo ruim É só porque Eu não estou achando Ele tão divertido A ponto De eu querer Continuar Com Com as minhas Gameplays Tanto é que Eu jogo ele Tipo uma vez Por semana Daí eu jogo Ele uma hora Duas horas E largo ele De mão Eu fico cansado Depois das minhas Sessões De uma hora Uma hora e meia Eu fico cansado De ficar andando 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 Recolhendo Pastas E malas E valizes E equilibrando O personagem Porque ele começa A querer cair Para um lado Começa a querer cair Para o outro E aí Você quer andar Em uma linha Reta E não tem Como Porque você Não tem Equipamento Para poder Andar na linha Reta Então você Vai ter Que fazer Um desvio Para poder Chegar Do ponto A Até o ponto B Esse tipo De coisa E depois De um tempo Começa A me Deixar O saco Eu imaginei Que fosse Ser assim Mas não Imaginei Que fosse Ser tanto Não vou dizer Que eu estou Arrependido Da compra Mas Se eu pudesse Pedir o reembolso Eu pediria Eu acho Então Eu não sei Para quem Que eu recomendo Para quem Exatamente É o jogo É como eu disse Se não O jogo ruim Mas Ele não Me pegou Essa Gameplay Desculpa Esse serviço Que eu estou Fazendo agora Que se chama Esporte Sangrento Ele é Você está Tentando Entrar Num tipo De um É um Restaurante Barra Dojo Restaurante Barra Dojo Barra Centro De Tipo um Mini Quartel General Barra Barra Safe House Barra Esconderijo Dos Tiger Claws E tem E tem uma Pessoa Que está Sendo Mantida Refém Ela está Sendo Interrogada E você tem Que pegar Essa pessoa Tirada E resgatar E Enfim E entregá-la De volta Para Para a família Dela Ou sei lá Para quem É uma missão De resgate É basicamente É basicamente Isso E como Eu sei Que tem Um monte De Tiger Claws Estão Treinando Aí Você pode Ver ali Tem uns Instrumentos De Eu não sei Se é Kung Fu Karate Que modalidade Que eles lutam Mas eu Pensei Se eu Entrar Na loucura No porradeiro Aí Vai dar Merda E eu Montei Uma build Própria Para furtivo Então Eu vou Fazer O que eu Sei fazer Melhor Eu vou Atacar Das sombras Vou Desabilitar O máximo De adversários Que eu Puder E depois Eu entro Para terminar O serviço E foi Isso que eu Fiz Eu subi No telhado Desse lugar E fui pegando Um por um Do telhado Vocês Podem ver Vocês Podem ver Ali Que Uma das Opções É Uma das Condições Opcionais Para essa Missão Para esse Serviço É você Não levantar Suspeitas Se você Não levantar Nenhuma Suspeita Você Vai ter Feito O serviço De forma Perfeita Vai aumentar Sua credibilidade E vai Te dar Mais grana No final E é isso Que eu estou Tentando fazer Estou tentando Não levantar Zero suspeitas Zero Ficar 100% furtivo Tentar Fazer O trabalho Perfeito Vocês Devem Estar Me vendo Andar Para Cá Para Lá Para Cá Para Lá É porque Eu estou Tentando Encontrar Qualquer Tipo De Adversário Qualquer Tipo De Adversário Que possa Me causar Problemas E estou Tentando Pegá-los No furtivo Para Para Eu Entrar O mais Rápido Que eu Puder Resgatar O O Sequestrado E ir Embora Daí Vocês Podem Ver Que por Enquanto Eu estou Indo Muito Bem Eu estou 100% Furtivo Ninguém Ainda Sabe Onde Eu estou E Nem Quem É Que está Atacando Os Tiger Claws Aí Dentro I Really Don't Feel Like This Today Show Yourself O nível de detalhamento artístico que a City colocou nesse jogo, eu já cansei de dizer, é absurdo, é muito grande. Olha esse bloco aqui na esquerda, essa coluna aqui, olha o descascado, olha a parte do mármore ou do cimento que caiu. Olha o detalhe da ferrugem na janela, da tintura da janela desgastada, olha a sujeira do parapeito, olha a sujeira e a ferrugem aqui em cima do telhado, olha a ferrugem nesse telhado ali, telhadinho aqui dessa banquinha aqui, sujeira aqui do bueiro, papelão no chão, é muito impressionante. É muito detalhezinho, você vê que foi bem trabalhado. Sabe o que Cyberpunk me lembra às vezes? Me lembra aquele ator ou esportista de qualquer área, pode ser jogador de futebol, de vôlei, pode ser um boxeador, não importa, que tem muito talento, muito, muito, muito talento. Artista, esportista, enfim. E ele acaba se perdendo, ele desperdiça o seu talento, porque ele é viciado em droga, viciado em bebida, ou ele não tem disciplina nenhuma para fazer as coisas que precisam ser feitas. E aí você fica pensando assim, puxa vida, como eu queria ver o sucesso desse artista ou desse esportista, porque ele joga tão bem, porque ele luta muito bem, porque ele, sei lá, ele desenha ou atua muito bem. Mas ele é um merda, ele, como pessoa, ele é um lixo, ele desperdiça a vida dele, é uma pena isso. Às vezes, quando eu olho para Cyberpunk, eu fico com esse sentimento. Você vê o potencial de um jogo que era para ser divisor de águas e não entrega. Não entrega e por um motivo imbecil, muito imbecil. Porque ele poderia entregar, não entrega por quê? Porque algumas pessoas que poderiam ter tomado as decisões corretas não tomaram. Isso é tão bizarro. Você imaginar que Cyberpunk falhou, não porque não tiveram competência com a história, não tiveram competência com a questão da arte, ou porque, sei lá, o motor gráfico é um lixo, não é nenhuma dessas razões. É porque algumas pessoas que tomam decisões foram estúpidas. Isso é muito triste. É triste. E também dá um pouco de raiva. Porque é como você ver alguém que tem muito dinheiro reclamando que a vida está difícil. É claro que eu estou exagerando aqui. Não é que eu ache que quem tem dinheiro não tem direito de reclamar. Mas não vou ficar explicando tudo que eu falo. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Sei lá, é como uma criancinha dizendo que está cansada de tantas responsabilidades. Reclamando com o pai dele, por exemplo. Ai, você não sabe a quantidade de responsabilidade que eu tenho. O pai olha para a criança e fala, vai pagar uma conta de luz e depois você me fala de responsabilidade. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Cyberpunk tem... Tem tudo para decolar. Não decola por uma idiotice. Isso te deixa com raiva. Porque você vê outros jogos que as desenvolvedoras se esforçaram absurdamente. Absurdamente. Com muito carinho. Mas eles não têm material para trabalhar. Às vezes o jogo simplesmente não é bom o suficiente. Por mais que eles tenham carinho e responsabilidade com o jogo. O jogo simplesmente não é bom o suficiente. E aí você fica, puxa vida, eu gosto de vocês. Mas, infelizmente, o jogo não é bom. Então é o caso do Cyberpunk. Cyberpunk é o contrário. Olha lá. Na descrição do serviço lá em cima. Não levante suspeito opcional. Eu já preenchi. Então, essa opção, essa condição que eu podia ou não preencher, eu atendi. Ou seja, a minha credibilidade no final dessa missão, se eu conseguir completá-la, vocês vão ver. Ela vai ser maior. E o pagamento que eu vou receber também vai ser maior. Olha um pezinho flutuando ali. E... Olha o pezinho flutuando aqui. Olha o pezinho flutuando ali. Eu tô tentando desligar o rádio. Mas o cara morreu em cima do rádio. Olhando essa parte do ginásio aqui com esses pesos e o saco de pancada ali e tudo. Eu lembro da época que eu malhava. Eu sinto muita saudade de malhar. Eu gosto. Eu sou uma das poucas pessoas que de fato gostam de malhar. E o saco de porrada, né? O saco de pancada eu lembro quando eu treinava boxe. Era muito bom também. Faz bastante tempo isso. Bastante tempo. Eu treinei bastante. Foi em que ano mesmo? 2002, 2003, por aí. Eu cheguei na época a receber um convite pra ir treinar na Alemanha. Um lutador tava indo pra lá. Isso lá em Curitiba, né? Ele tava indo pra Alemanha. Aí me perguntou se eu não queria ir com ele. Ele ia treinar lá. E acabou que ele foi sozinho e eu não fui. Eu acabei seguindo outro rumo na minha vida. Mas foi uma época legal. Eu gostava de treinar. A verdade é que eu comecei... A verdade é que eu comecei... A verdade é que eu comecei A treinar boxe muito cedo Muito cedo Só que eu treinava sozinho Treinar mesmo com treinador Com equipamento correto Com acompanhamento profissional Foi só esses dois anos aí da minha vida Em 2002, 2003 Mas Sozinho Eu treino boxe desde os Treino boxe desde os Acho que 12, 13 anos Eu treinei mais de 10 anos sozinho Bem mais do que isso Nossa, bem mais Quase 20 anos Acho que mais de 20 anos Sinto inclusive falta disso Tem gente que acha exercício físico Um saco Eu Adoro fazer exercício físico Tem Inclusive Uns 10 anos que eu não me exercito Não me exercito Não, tem tudo isso não Mas já tem uns anos que eu não faço exercício físico Mas por Outras razões Não é por preguiça Nem nada não E Cara, como eu sinto falta disso Eu já cheguei a Eu já cheguei a ter 3 turnos Num dia Eu treinava de manhã cedo Treinava de tarde E treinava no início da noite De manhã cedo Era só exercício aeróbico Corrida Pular corda E outras coisas De tarde e de noite Não De tarde Musculação E era puxado Era pesado O pessoal da academia Ficava olhando E Rapaz, esse cara aí E a noite Eu terminava com Aeróbico de novo Na verdade Eu não sei nem se pode ser considerado aeróbico Era natação Acho que é aeróbico Mas eu nadava Mais uns 40 minutos 20 minutos Intervalo Mais 20 minutos E eu nadava na praia Eu ia na praia nadar Eu pegava 4 horas da tarde 5 horas Até O sol Eu tava já quase no fim Assim Se pondo mesmo Lua nascendo já Aí eu voltava A água Nessa hora do dia Quentinha Quentinha A água Do Espírito Santo É Puta gelada Nossa Que água gelada Mas quando você pega no final da tarde Principalmente início da noite Ela tá quentinha Você sabe uma coisa que eu mudaria No cyberpunk Esse negócio do superaquecer Eu acho que superaquecer Deveria ser algo Que você Causaria mais dano Se a pessoa Que você tá tentando superaquecer Tivesse muitos implantes Se fosse alguém Que não tivesse muitos implantes Ou Dependendo da quantidade De implantes Que a pessoa tivesse Mais ou menos O seu dano De superaquecer Seria maior Ou menor Só que No cyberpunk Independente disso O seu dano Vai ser sempre igual Você pode ir aumentando O dano Mas não importa Se a pessoa tem muitos implantes Ou poucos implantes Você sempre vai causar Muito dano Eu acho que o ideal Seria Você só poder Causar muito dano Se a pessoa Tivesse muito implante Sei lá É uma coisa que eu mudaria Eu acho que aumentaria Um pouquinho A imersão E Deixaria A própria gameplay O desafio Da gameplay Mais interessante Engraçado Eu achei Que eu tinha Atendido A condição De não levantar Suspeita E ela Apagou Você pode ver Que ela apagou Vamos ver Se no final Da Dessa Desse serviço Eu vou Não ganhar Esse não Levante suspeita Eu acho que eu tenho Que pegar Esse camarada Eu acho que eu tenho Que pegar O raw Que eu vou resgatar Agora Eu tenho que sair Com ele Daí de dentro Entregá-lo na mão Das pessoas Que vão resgatá-lo Que vão terminar O resgate Melhor dizendo E se nesse momento Eu não levantar suspeita Aí sim Eu vou ganhar Esse Essa Opção Essa condição Opcional Para aumentar Minha credibilidade E ter Uma grana maior Para o pagamento Né Esse não é meu primeiro Black and blue Makeover Diga a palavra E eu vou Após você Diga-me um Um segundo Eu vou voltar Ok Ok Então Get up Time to turn tail Então, com você todo o caminho... Ouça, se você não tem problema, eu não posso ajudar você. Ou seja, não no estado. Eu vou lidar com isso. É o que eu pagarei. Eu me perdi um pouco nesse serviço, porque esse lugar... Não vou dizer que ele é um labirinto, mas como é uma... Vamos botar aí, vai. É um tipo de um quartel generalzinho dos Tagclaws. Ele é bem grande, ele tem muitas portas, muitos corredores e eu acabei me enrolando lá dentro. Agora na saída eu fui até rápido. Mas... Eu me perdi um pouquinho. E aqui vai ter uma... Aqui vai acontecer um negócio interessante. Vocês vão ver. Porque eu saí com ele pela lateral. Presta atenção no que vai acontecer. Vocês estão vendo o que está marcando ali dentro? Ó, eu vou tentar sair de novo, porque eu tenho que sair com ele. Olha lá. Fica marcando lá dentro. E ele vai ficar parado ali. Por quê? Porque eu tenho que... Ó, vou tentar de novo, vai dar merda de novo. Quer ver? Eu tenho que entrar naquela bosta, naquela construção ali. Tem que esperar ele entrar. Aí tem que sair com ele. Porque o jogo tem que registrar que ele saiu pela porta da frente. Zoado pra caramba, né? Eu acho que eu não consegui a condição opcional de não levantar suspeita. Eu acho. Vamos ver. Eu acho que não rolou. Obrigado. Eu... Eu acho que eu posso levar você daqui. Eu tenho certeza que você vai. Ei, escuta. Por favor. Quem derrubou os edis para me derrubar? Não pode fazer. Descretion profissional. Dê-me uma desculpa. Mercos tem uma corte de ética agora? Eu faço. Você está no nível. Não deixe essa cidade te atingir. E se isso, tenha certeza que ela te lembre. Ah, eu ganhei sim. Condição opcional. Não levanta suspeita. Show de bola. Agora vamos ver o que ela vai dizer. Ah, e ela me deu nota máxima. Então eu ganhei 10 mil pelo serviço e ganhei bastante credibilidade. Quando toda vez. Nunca, nunca... Olha lá, viu? Até apareceu ali embaixo. Porque eu... Eu apertei rápido um botão ali. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não sei se vocês conseguiram ver. Mas... Ela me mandou um bônus. Todas as vezes que eles te derem alguma condição específica. Se vocês preencherem essa condição específica opcional. Vocês vão ganhar mais credibilidade. Vocês vão ganhar mais grana. Não tem como eu bater nessa tecla o suficiente. Não tem como eu enfatizar esse ponto o suficiente. Nunca se esqueça. Se eles derem alguma condição específica. Pegue alguma coisa. Não levante suspeita. Mate fulano de tal. Opcional mate também fulano de tal. Façam. Façam. Porque vale a pena. A gente chegou no final aqui. E eu já me despeço. Agradecendo mais uma vez o apoio de vocês. Batemos papo aqui. Falamos sobre várias coisas. Em breve eu trago mais um vídeo. Mais um detonado. Ou algum outro assunto específico. Que eu tiver afim de bater papo com vocês. Beleza? Abração a todos. Boa semana. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.